Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O que? Pode só falar para o advogador por um pouco? Não. Não, é rápido, é rápido, é sério. Oh, Angelo, agora não dá. Mas é porquê? Ok. Mas era porquê? Eu já digo, eu já digo. Eu já digo. Não me importava nada de estar a falar pelo grupo, mas se não dá para ouvir o teu áudio... Não, mas é mesmo para não ouvir. Então simplesmente silencia e depois tira a silenciação. Mas era para falar com o Kiko, meu Deus. Então como é que... então... Mano, eu não estou-te a perceber. Ah pá, deixa eu estar. Deixa eu estar. Deixa eu estar. Desisto. Vamos ver para o vídeo, varejo. Ah, já entendi. Tu queres que eu ouça, mas tu não queres que o pessoal está a ver o vídeo ouça, não é? Isso mesmo. Mas não, depois dizes-me. Ok, é que agora não dá mesmo. Senão o vídeo fica estranho. Ok, amor. Tá? Porque assim o pessoal também não ouve. É mesmo para não ouvir? Pois, então é isso. Assim o pessoal não ouve. Mas também porquê que não queres que eu ouça? É uma coisa tipo muito, muito interessante. Muito discreto e também para não pisei sobre. Ok, então aí, então aí não... Ah, já sei o que é que é. É o que? Nada. Pessoal, é só uma coisinha, é uma coisinha de Fortnite que... Que eu estava a pensar em fazer, mas que não vamos fazer. Não é Angelo? Né? 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 Eu sei. É verdade. Ok, pessoal. Agora a sério. É mesmo uma coisinha de Fortnite. O que mano? Eu ainda nem peguei a arma mano. Mas pessoal, agora a sério. É mesmo uma coisinha de Fortnite que podia tirar-me inscritos. Se nós disséssemos se nós disséssemos fazer em vídeos mas depois não deu certo. Tá pessoal. Né Angelo? Aham. Ok. E essa até que está perto. Olha, depois podemos vamos passar por aqui que ainda tenho esse tituzinho em preto. E está dentro da safe. Está-se. Epó, ainda só tenho uma táxi. Só digo, me ajuda. E eu só digo ALPMI porque eu preciso de mais armas. A mira da tática é boa, é boa, é grande. Não sei, ALPMI, não vejo aqui. Ângelo, Ângelo. Eu estou a tomar minis. Toma aí um mini se tiveres. Não, eu já tenho, eu já tenho. Tá, mas vais continuar a marcar. Ah puta, que Zé Costas. Eu vou, eu vou. Pois não é, que eu não sei onde é que esses gatos estão, mano. Esses gatos são grandes da Zé Costas. Espera, espera, já me dei. Ah, não, não está. Mano, o gato está... Ângelo, tem cuidado, o gato tem Shotgun, o gato tem Shotgun. Também, também não vou. Vai dar outra, esta foi muito curta. É, mas tu já morrestes. Já, morrei pelo Zé Costinha. É, é só nós dizermos o que vamos fazer. Vitória Royal que não vamos. Da próxima vez temos de dizer que vamos perder a partida. E mesmo assim deve-se tornar realidade isso. É claro, não é? Vou só perguntar uma coisinha à minha mãe. Sim, vai, Pargo. Perguntei uma coisinha à tua mãe que não tem problema nenhum, não me deixas à espera, está tudo na boa. Não me deixas à espera. Podes simplesmente perguntar uma coisinha à tua mãe que não tem problema nenhum. Não tem! Ok. Sabe o que é que eu tinha pedido à minha mãe, oh Dias? Ok. Para ela me cortar uma cenoura. Sabe o que é que ela faz? Ok. Ela está a fazer uma sopa. Então, já sabes o que é que aconteceu. A sério. A sério. Por acaso não sei. Por acaso não sei. Por acaso não sei o que é que aconteceu. Ah, já sei o que é que aconteceu. Esquece! 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 Olha, eu estava a tentar pôr outra skin, eu queria pôr a da ursa, mas eu pus a do astronauta sem querer. E agora vou ter de ir com a do astronauta. E agora eu vou ter de ir com a do astronauta. Não, eu estou a brincar. Eu também gosto de ir com a do astronauta. Estás a dizer o que? Mano, eu adoro o astronauta. Então eu disse é. Ok. O teu já carregou? O meu continua na porcaria da tela de carregamento. Ok, mas já carregou. Esquece, esquece. 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 Essas ervas do bolo estavam apagadas. E que picareta é essa? Oh Angela, a sua picareta é parecida à minha. É a mesma grande. Aham, mas é menor. Está bem, mas é a mesma grande. Pensei neste sítio preto. Ah, por certo, eu quero ir para aí. Cidade da Cordilheira. Mano, estes nomes não fazem o mesmo sentido nenhum. O que é que é cordilheira? Ei, mano, eu sei o que é que significa cordilheira. É o quê? Não posso dizer, é umas coisas. Eu depois disse depois do vídeo. Anda para aqui. Não. Pois, para quem tem menos de um ano, não pode ouvir isto. Não, só quem tem menos de dez anos é que não pode. Menos? Ah, porque isto é tipo um palavrão, acho que não é um palavrão. Sim, acho que o pessoal já percebeu. Não, mas é sério. Não podemos dizer isto. Porque senão o YouTube dá cabo da conta do Dias. Mano, tu não acreditas nisto. Mano, já me tão gajo daí a tentar me acertar. E aí, puto. O meu guto está bom, é bom mano. Ah, estou a brincar. O meu guto está uma bosta. Está uma autentica puta. O meu guto está ao mesmo de antes, praticamente. Mano, eu estou aqui camper, sabes porquê mano? Porque está um gajo que está a partir as paredes mano. E ele não sabe que eu estou aqui dentro. Mas eu tenho a certeza que ele vai vir aqui. Mano, olha, eu vou fazer para a fight mano. Eu sou corajoso. Eu sou corajoso mano. Vá, onde é que está o outro? Ah, Angelo! Oh, Angelo! Oh, sabe o que é que aconteceu? Acabei de fazer aquilo. Puto, esse gajo tinha CMG mano. Esse gajo tinha CMG mano. Esse gajo é a venda no balão. Estou a ver onde é que tem o gajo inimigo, por acaso. Angelo, o gajo tipo tentou me matar mano, mas não conseguiu mano. Mano, ele não me tirou tipo basicamente vida nenhuma. Sniper. 3 balas de sniper. Mano, eu tenho de organizar o meu inventário. Eu tenho de organizar o meu inventário. Eu tenho de organizar o meu inventário. Mano, ainda me vão matar. Matei mais outro. What the hell mano? Eu estou a matar bué. E é puto. Caraca. E ainda como tem o desafio do mundo. Mano. Puta se. Mano, esses gajos são todos no balão. Já notaste que nós estamos a lutar contra botes? Ah. Meu, é claro que já notei. Mano, nós estamos a lutar contra botalhões que não sabem jogar mano. Meu, eu já tenho 3 queves por isso. E eu tenho 2. Ok. Ok, Angelo. Anda para a safe. A safe está perto mas ao mesmo tempo está longe. Bora. Está a 200 metros. Ok. Mas eu só vou buscar aqui uma caixa que às vezes dá certo que não deu a hora. E eu vou ver aqui. Olha lá. As máquinas saíram do jogo. As máquinas que davam itens. Ah, isso não posso dizer. Não sei. Não sei. Por isso não posso dizer. Angelo, tu sabes. Não sei, não sei. Ok. É porque tipo, eu nunca mais encontrei nenhuma. Não sei. Ai, isto tudo é um grande bug. Sabes o que é que aconteceu, Odias? Ah. Estava lá. Oito barras de shotgun. Quando eu peguei... Olha, Angelo. Angelo, Angelo. Angelo, se tu tiveres... Não, espera. Se tu tiveres um espaço no inventário, leva. O que é que vale mais a pena? 15 ataduras ou um medikit? Medikit, mano. Mano, apesar de tu teres muitas ataduras, mano... As ataduras já te conseguem chegar a 75, mano. Se tu tomas o medikit, faças-te logo as ataduras todas. Eu estou a pescar enquanto estou na água. É, Angelo. Estás-te para... Estou a brincar. Isto não significa... Isto... Eu já fiz isso. E eu estou a pegar... Eu estou a pegar bastante material. Pá, mano. Eu estou... Eu esqueci-me do material, mano. Eu estou a 160 de material. De madeira, aliás. De madeira, madeira. Madeira só. Quer dizer, agora estou a dizer... De madeira, não falo que não... Ai... Carvalho, não falo. Sai lá do grupo que nós estamos a gravar. Não faz mal. Mas é o quê? Olha, outros medikit. Outro medikit. Outro medikit. Olha lá. Tens sniper. Não. Tens balas de sniper. 18. Podes me dar. Eu tenho sniper. E só tenho 19 balas. Já que tu não tens sniper. Podias me dar, se faz favor. Diz-me lá o teu lute. Diz-me lá o teu lute. O que? Pamp branca. SMG branca. Está aqui? Pamp branca. SMG branca. Hum... Rai for o verde. Cana de pesca. E dois medikit. Ok. Até pode ser para mim. Esse é. Dai. Por favor. O André tem nada de trap. Por isso. Eu não sou nada bom de trap, mano. Fica com a trap. E também se encontrasse o Minishields Dump. Por favor. Eu também não me senti. Ai, não, não é. Parece que deu no Apex agora. Agora pareceste mesmo no Apex. Que eu confundi uma bandeira com uma pessoa. Ai, ah. Mas espera por mim. Sim, mas espera por mim, Angelo. Por favor. Mas oh, que calhar no drop é meu, tá? Ah, mas vai. Também vou para o drop, não é? Se vai chegar comigo. Ah, mano. Se vais ficar com o loot. Por que é que eu vou para o drop? Mas é que eu vou para as passas que eu tenho em branco. Oh, Dias. Mas sabe por isso que é que o loot é para mim? Tu ouviste o meu loot. Está péssimo. E o meu também está péssimo. Mas deve estar pior do que tu. Se tem Sniper. Mas é Sniper verde. Então já é bom, por acaso. Ok, escada. Eu estou a comer cogumelos do chão, mano. Estou bebendo só aqui um cifre de pedão. Ok, estou a 50 de cifre. Ah, Angelo, preciso da tua ajuda. Está a ver fight. Angelo, preciso da tua ajuda. Está a ver fight. Mano, onde é que tu está? Olha, viste. Olha. Viste comigo? Estou a brincar, mano. Nem está aqui nada. Quem é que te calhou no airdrop? Já disse. Scar. Estás a ver? O teu guto está melhor que o meu. Estás a ver? O teu guto está melhor que o meu. Aham. Está mesmo. Então diz igual ao teu loot. Vamos por branca, SMG branca e Scar roxa. Tu já sabes o resto. Mano, olha. Eu vou-te dropar o meu guto. Mas se estou apanhado eu já não jogo contigo. Ouviste? Espera. Olha. Isto é o meu guto. Espera, espera. Deixa-me só parar de correr. Dropa, dropa, dropa. Sim, tenho isto. Não. Tenho isto. Dropa o guto. Não tenhas medo. Tenho isto. Tenho isto. E... Meu, estás roubando. Olha lá. Espera, espera, espera. Deve aprovar todo o teu loot. Eu não vou roubar. É sério. Sem ser Sniper. Pode dropar tudo. Não sei. É só isto? Meu, é sério. Eu não roubo. Eu não vou roubar. Então espera. Fica aí. Fica aí parado. Fica parado. Olha. Até porque fica longe. Não, sim, sim. Fica longe. Fica a essa distancia. Sim, fica a essa distancia. Olha. Este é o... Não, não andes. Não andes. Não, é só para aqui. É só para aqui. Espera. Espera, espera. Ah, espera. Não, espera, espera. Afasta-te de mim. Afasta-te de mim. Mais. Mais. Sim. Não, deixa atrás. Deixa atrás. Está bom. Oh, mas não dá para marcar nada. Um pé peito de footage. Um tempura que tinham de constresa. Ah, ele. Seочки tem uma знаюção aqui. Um pé e um pé foi. Um pé foi. Um pé, um pé foi por baixo. Um pé e um pé e um pé.. E um pé. Uh 내 será o pé demons? Deixa eu ficar com a minha branca. A branca é melhor. Fica com a branca. A branca é melhor. Olha, se fechámos barco, conduzo eu, tá? Ah, isto já saiu. Porque eu sou o melhor no barco. Ah, melhor não digas nada. O quê? Estou muito bom no barco. Melhor não digas nada. Ah, isto é verdade. Só que o melhor do mundo, não. Olha, Ângelo, Ângelo. Espera, eu vou mirar do Sniper. Está um gajo no barco. Ah, já vi. Eu vou atacá-lo com uma cana de pesca. Mano, já disparei o tiro do Sniper. É que eu não se tenha percebido que eu disparei sem querer. Não, é que eu juro, não era mesmo para disparar, mano. Mano, não me puxes. Epa, para. Ah, é o best time. Eu vou buscar. Eu vou buscar. Eu vou buscar. Eu vou buscar. Vem cá, peixinha. Vem cá, peixinha. Estás a fazer figura de idiota? Não sabes que isto vai para o YouTube? Sei. Eu não quero saber. Ah, eu disse que tenho 2kg. Sim, só percebeste agora que eu tenho 2kg. Sim. Eu só tenho uma. Espera, espera, Angelo. Angelo está a ver ali. Espera. Olá. Lá a cabo dele. Ah não. Estamos a jogar o quê? Estamos a gravar vídeo, galera. Estamos a gravar vídeo. Para, mano. Eu até te ajudei. A puxando. Agora me dá ajuda, mano. Eu não queria isso. Eu não queria essa ajuda, mano. Eu simplesmente queria matar esse gajo, mano. Mano, posso ficar com aquilo, mano? Tu tens mais quilos que eu. Ah, aposto que você... Entrar no vídeo. Ah, ah. Nós nem estamos a gravar live. Ah, nós nem estamos a gravar live. Mas esta parte eu vou terminar o vídeo. E para além de nós não estamos a gravar live. Depois vês o vídeo, tá? Olha. A caldeira. Eu vou te silenciar, mas eu depois já tiro silenciação, tá? Ok. É só mesmo por causa do vídeo. Boa. Olha, fica tu com o Rocket. Queres tanto. Tu tens barras de sniper? Não. Também não é preciso encontrar aí barras. É, parabéns. Mano, o guto deste gajo estava bom, mano. Diz por raridades o teu guto, mano. O meu está todo raro. Está todo azul. Branco. Rojo. Rojo. Vendário. E verde. Ah, tens bobas de rocket. E agora? Deixa-me lá ver. Tenho quatro. Vou dar todas porque eu não tenho rocket. E se eu tivesse, eu dava teu rocket à mesma. Espera aí. Deixa-me só tirar... Deixa-me só pôr mute no... Caldeira. Caldeira, caldeira, caldeira. Ai, espera aí. É bloquear o gajo. Espera aí. Espera aí. Deixa-me só dar... É o... Silenciar, sim. Ok. Eu depois já tiro a silenciação. Agora, bora. Oh, Angelo. Espera, espera. Eu só tenho de ver uma coisa. Mano, estão 19 pessoas no mapa, mano. Achas mesmo que vamos fazer vitória? Talvez aquela tua dança ajude, mano. Imagina que aquela tua dança ajude, mano. Imagina que aquela tua dança ajude. Olha... Está aqui a escopeta azul que o Carvalho tinha dito. Mano, eu já tenho... Obrigada aí. Eu já tenho escopeta azul. Mano, estão andando a costas. Estão andando a costas. Estão andando a costas. Ah, estão andando a este lado. Não, esquece, esquece, esquece. Estava uma era a dar de frente. Esquece, Angelo. Oh, nossa. Espera, espera. Eu vou destruir a construção com o barco, ok? Ah, não, 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 não. Espera aí. Espera. O cara não bateu aqui. Sim. Eu acho que o cara não bateu aqui. Como você está a fugir? Angelo, não... Matei o palhaço! Matei o palhaço! Boa, Angelo! O palhaço deu um tiro, mano. Ainda bem que mataste o palhaço, mano. Obrigado por me vingares, Angelo. És o melhor Angelo do mundo, a sério, mano. Está aqui o Minichil? Já, mano. Ainda bem que tu és meu amigo na PS4, mano. A sério. Ainda bem, mano. Meu! Despertar por mim! Não precisa dos minis, deslixa-te para ele. Agora está alguém na conta de sal. Dá, botava. Sim, tá. Espera. 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 Eu ainda não consigo. Preciso de carregar a minha rocket. Preciso de vida também. Ouça ouça. Ouça ouça. Espera. Eu ainda não consigo. Ângelo precisa de tua ajuda. 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 Mano. Os gás estão mesmo em cima de mim Ângelo. Ângelo. Dê-me a lá de costas. Por favor. Atene-me a ver o Ângelo. Ângelo! Ângelo. Eu estou doem um. Mano, por favor. Mata-me a o outro. Eu sei. Eu sei. Mata-me a outro. Posição. Posição. Estás a brincar comigo. Vamos ver bem. Mano deixa eu ver esse gajo. Olha esse gajo. Vamos ver esse cagado mano. Não eu fui ver bem. Eu passei meu recorde. Meu recorde era nove fiz onze para aí. Onze que? Quilo. Ah quilo. Onze quilos. Ok tias. Ok. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por terem visto. Subscrevam aqui no canal. Se inscrevam aqui no canal. Tchau.